E pra deixar acontecer, a pena tem que valer, tem que ser Nós, livres pra voar, nesse céu que hoje tá tão lindo Carregados de estrelas, e a lua tá cheia, refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu, e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar, a gente liga pro patolo Fala que tá namorando em casa, e deixa o povo Quer que tenha Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Fale o que quiser falar, o que importa é você mesmo, não é verdade? E pra deixar acontecer, a pena tem que valer Tem que ser com você Nós, livres pra voar, nesse céu que hoje tá tão lindo Carregados de estrelas, e a lua tá cheia, refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu, e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar, a gente ama A gente liga pro povo Fala que tá namorando em casa, semana que vem Eu quero ser lembrado com você Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você 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 Eu quero ser lembrado com você